Música Eu vou votar no 15 meu povo O pedido de Tonho é que Deus leva ele e bota lá Com a ajuda de Deus, de Nossa Senhora e nosso Eu espero que Deus abençoe, que ele melhore aquele lugar Que nós tomamos assim muito Que o Padamaro não fez nada até aqui, acho que não vai fazer E ele é uma pessoa jovem, nova A gente espera muita coisa, muita felicidade Nesse jovem, se Deus quiser E se é isso aí, eu vou votar no 15 meu povo É pra ganhar, aperte o 1, aperte o 5 E a tecla confirmar, eu vou votar no 15 meu povo Não tem igual, é mais lazer, é mais esporte, é tudo pelo social Meu voto é o 15 meu povo Eu vou votar, o povo mais contente O meu voto é pra ganhar, eu vou votar no 15 meu povo Não tem igual, 15 é mais saúde, é assistência social Eu vou votar no 15 meu povo É cidadão, 15 é mais escola, mais saúde, educação Eu vou votar no 15 meu povo Não tem igual, é mais lazer, é mais esporte, é tudo pelo social Eu vou votar no 15 meu povo É pra ganhar, aperte o 1, aperte o 5 E a tecla confirmar